Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou CFO na Project Builder, também sou sócio. Eu vim aqui para esse bootcamp hoje para tentar entender um pouquinho mais de vendas e marketing, para tentar ajudar a empresa, foi maravilhoso. O Thiago consegue, cara, pegar 10 anos de experiência dele e um único dia colocar isso para você e ver que você na verdade não sabe nada de marketing e vendas, que você tem muito que aprender e tem muito trabalho pela frente para poder pegar sua máquina de venda, fazer seus vendedores rampar e, cara, etc. O Thiago é fantástico, o bootcamp foi muito bom. Segunda-feira eu já vou chegar na empresa, tem muito trabalho para colocar em prática e tentar botar um pouco do que eu aprendi aqui hoje para funcionar lá na empresa. O Thiago conseguiu mostrar com fontes confiáveis pela experiência dele que isso é necessário para um crescimento. Então a motivação está por si só. Se eu quero crescer, se eu quero ter sucesso na minha empresa, eu preciso chegar lá segunda-feira e botar a cara e pegar os conhecimentos que eu aprendi hoje e colocar na prática para poder ter um crescimento exponencial na minha empresa. É totalmente aplicável, uma vez que hoje eu já controlo as minhas métricas financeiras e as métricas de vendas e marketing estão totalmente atreladas de alguma forma às minhas métricas financeiras, porque são elas que trazem de alguma forma os negócios que eu estou gerenciando. Então olhar essas métricas financeiras e de marketing lá no topo da pirâmide, isso é o principal fator para você saber onde eu vou chegar, qual é a escalada que eu vou ter que ter para atingir os resultados de crescimento que eu espero.